Onde fechada de estrelas Ali na costa do mato Perto de uma cruz atada Com lenço de maragato Na penteira do tortilho Brilha a luz de um pirilando Parecem flores de luz Desabrochando no campo Os grilos vão milunguando Juntão e pê veterano Que guarda ninho e gorjeios Na memória dos minuanos Sou o campeiro do Rio Grande Acordo ao cantar dos galos E por onde quer que eu ande Ando sempre de a cavalo Sou o campeiro do Rio Grande Sou o campeiro do Rio Grande Acordo ao cantar dos galos E por onde quer que eu ande Ando sempre de a cavalo Marmuteando o céu da sanga O fim escarceia e lincha E um luseiro de cristais Escorre na água da si Eu hei de amar-te sempre, sempre além da vida Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus Eu hei de amar-te com a esperança já extinguida De que meus lábios possam ter os lábios teus Quando morrer, permita a Deus que nesta hora Com o sol ao longe o cantar da cotovia Será minha alma que num pranto triste chora E nesta mágoa o teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem ninho Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem ninho Eu viverei para a glória dos pesares Onde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei no violão que a noite tomba Ante a janela da silente madrugada Eu viverei como uma sombra em tua sombra Como poesia em teu caminho derramar Onde a ser este cueva